O que é o Maurício Marcon, o que é o Maurício Marcon, tem o aplicativo na Apple Store, você pode marcar, e lá ele busca a transparência, o que não está acontecendo em Brasília, que não sabe absolutamente nada, essa iniciativa é muito boa, o que é o nosso futuro, é o nosso futuro, é o nosso futuro, é o nosso futuro, é o nosso futuro. O que é o Maurício Marcon, o que é o Maurício Marcon. Acesse o nosso canal.